Olá, estamos começando o programa Contraponto Notícias e nesse programa de hoje vamos discutir a lei orgânica municipal do município de São Gotardo. Vamos discutir a questão da revisão da lei orgânica, a lei orgânica que é a constituição do município, na nossa federação, a Federação Brasileira, que é uma federação de três esferas, ou seja, o município brasileiro tem um destaque especial na nossa federação porque ele também é ente federado. E o município de São Gotardo está promovendo uma revisão da sua lei orgânica para adequar a lei orgânica à contemporaneidade, aos novos desafios que se apresentam no mundo contemporâneo e especialmente aos desafios de uma crise que hoje atinge todo o planeta. Para falar sobre o assunto, nós temos como convidado hoje o vereador Cláudio Honor Anicésio dos Santos, que é o vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, presidente da Câmara Municipal de São Gotardo. E o reitor do Centro de Ensino Superior de São Gotardo, professor de Direito Constitucional, o doutor João Eduardo Lopes Queiroz. Muito prazer em recebê-los. Gostaria de começar conversando com o vereador, falar um pouquinho do município de São Gotardo. Eu estive já duas vezes no município, fiquei encantado com a recepção com o município. Quais são as características do município? Qual é a atividade econômica? Como é a composição da Câmara? Olá, gostaria de agradecer ao professor, né? Pela essa oportunidade de a gente estar trazendo para os telespectadores a nossa cidade, né? E São Gotardo é uma zona agrícola, né? O principal, o comércio de São Gotardo é a zona agrícola, né? Uma cidade de 32 mil habitantes, né? E uma cidade que já, ela conta com quase 42 mil, né? Flutuantes, uma cidade mais agrícola, né? 32 mil moradores e mais 10 mil pessoas que vão trabalhar em São Gotardo. E qual que é a atividade agrícola principal? É a cenoura, o alho, batata, né? Diverso. A área agrícola é bem explorada em nossa região. Parece que a região lá é das principais produtoras de cenoura, do Brasil, né? É do Brasil e alho também. É a maior produtora? É, a maior produtora de cenoura do Brasil e alho também. Alho e diversos, café, né? Toda diversidade de produtos agrícolas lá tem. E como é que é a Câmara Municipal? São quantos vereadores? Como é que é hoje a configuração, né? Do Legislativo Municipal? A Câmara Municipal é composta por 13 parlamentares, né? 13 vereadores. Três vereadores. Três vereadores, né? Com a lei era 9, agora passou para 13, né? E, doutor João Eduardo, fala um pouco por que que surgiu, né? A iniciativa do presidente da Câmara, né? Essa necessidade, ou seja, como que os representantes, a comunidade, o cidadão de São Gotarno, concluíram pela necessidade de fazer uma revisão à Constituição de São Gotarno. Faço questão de lembrar ao telespectador que eu estou utilizando o termo Constituição de São Gotarno não por equívoco, né? A Constituição Federal fala em lei orgânica do município, mas a lei orgânica do município é, teoricamente, a Constituição do município. E aí, então, por que, João Eduardo, a revisão, a necessidade de revisão da lei orgânica do município? Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Deluizzi. Essa ideia surgiu mesmo com o nosso presidente, que está aqui ao lado. Desde o ano passado, ele que é aluno do curso de Direito do Câmara de Assis Superior de São Gotarno, onde eu sou professor, inclusive, tenho ministrado para ir às aulas de Direito Constitucional, Teoria Geral da Constituição, e colocando a necessidade de termos uma lei orgânica municipal, que realmente é a Constituição Municipal, adequada ao que a Constituição Federal hoje trata e desenvolveu durante esses últimos 20 anos. Basta lembrar que a nossa lei orgânica é de 1992 e não é uma lei criada exclusivamente pelas pessoas que lá estavam como vereadoras na época. Uma vez que a Constituição estabeleceu a previsão de se elaborar essa lei orgânica, após a Constituição de 88, os estados couberam a elaboração das Constituições Estaduais e, posteriormente, a lei orgânica. E, como os municípios não tinham uma capacidade técnica ou uma especialização, acabou-se que, naquele período, o governador do Estado colaborou enviando modelos de lei orgânica para esses municípios e muitos desses municípios pequenos, como o nosso, acabaram adotando esses modelos como sua lei orgânica. Ou seja, não houve uma discussão dos problemas do município, mas sim houve um parâmetro colocado pelo Estado para que se elaborasse uma lei e ela foi feita nessa forma. A ideia hoje é estabelecer nela regras que realmente sejam importantes para o nosso município, tendo em vista que é uma cidade de 33 mil habitantes, mais ou menos, mas ainda tem 10 mil flutuantes. Esses flutuantes são pessoas que vêm do Nordeste, do Norte do país para trabalhar na agricultura e, por lá, ficam nove meses, oito meses, mas não residem na cidade. E o grande problema é que eles, apesar de não se configurarem como cidadãos, por não votarem em São Gotardo e também no IBGE não aparecerem como habitantes, isso, ao mesmo tempo, diminui o repasso de recursos da União para a nossa cidade e não significa que eles não estejam usando serviços de saúde e educação. Na verdade, estão usando serviços de saúde e educação, que são os serviços mais caros para o município. Então, o município tem que arcar com essa despesa sem ter, na verdade, um repasse proporcional da União. Então, o que fazer para, diante desse dilema e analisando o contexto mundial que tem acontecido hoje, essa crise mundial que reflete nos municípios, que na verdade é no município que nós vivemos, não é no Estado, não é na União, e isso reflete diretamente no que nós temos percebido na economia local. O professor Marçal Justemfilho, num artigo sobre a organização do poder municipal, ele fala uma frase importantíssima, que é o município é o grande responsável por cumprir os fundamentos especificados na nossa Constituição, os fundamentos de cidadania. Então, isso é o papel que nós pensamos em elaborar, quando pensamos em participar da elaboração da lei orgânica, vamos tentar trazer para o nosso município. Por isso, convidamos o grande jurista aqui do nosso Estado, entre eles o senhor, nós convidamos para participar. Entendemos naquele momento que, quando se pensa em direito constitucional aqui em Minas Gerais, tem que pensar no senhor. E aí convidamos outras pessoas de todas as áreas, que estão lá participando, o professor Luciano Ferraz, da UFMG também, o professor Lucas Abreu Barroso, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Tatiana Ribeiro, professora da Alínton Pai, que é apresentadora também desse programa, que hoje está resfriada, não pode dizer. E o professor Pedro Levin, Alexandre Levin, desculpe, lá de São Paulo, que é chefe da Procuradoria do município de São Paulo. Então, somado à minha pessoa, estamos lá realizando esse trabalho. Pois é, eu acho que você colocou várias questões importantes para a nossa reflexão e para o telespectador. Primeiro, como que no processo inicial de elaboração dessas leis orgânicas municipais, dessas constituições municipais, inicialmente se vinham projetos que eram projetos prontos. Projetos padrão. É, padrão. Minas Gerais hoje, se não me equivoco, tem 853 municípios. São 853 municípios. É o estado da federação que mais municípios tem. E a maioria desses municípios chegaram como um padrão e, para cumprir a determinação constitucional, fizeram as suas constituições municipais. E agora os municípios começam a fazer esse processo de revisão. E aí, então, acho que São Gotardo, a gente discutia isso outro dia em São Gotardo, ele pode servir de inspiração para esse processo de democratização efetiva das leis orgânicas. E aí, eu queria que o vereador falasse um pouco mais, assim, dessa realidade política. Como é que o senhor pensa que essa reforma da lei orgânica pode afetar na vida diária do cidadão, em relação à questão, por exemplo, do dia a dia, da educação, do ensino fundamental, da saúde pública. Enfim, como é que é hoje a realidade de São Gotardo nesses aspectos e como é que você acha que pode mudar, né? Certo. Quando eu chamei o professor João, porque a nossa lei orgânica, ela ficou defasada. E o que acontece? Nós precisava de uma lei orgânica que ela fosse comparada com a Constituição, né, professor? E o que aconteceu? A realidade de cada município é diferente. Cada município tem uma realidade própria, né? E a gente queria fazer uma lei orgânica adequada para o nosso município, né? Por isso, a gente viu como o professor, ele achou melhor hoje estar fazendo essa adequadação. Sim. E aí, como é que você vê? Você falou, João, a questão da crise mundial, etc. Sim. A gente sabe, eu concordo com você, né, que a gente tem uma história de defesa dos municípios, né? Eu também acredito que a gente pode mudar a realidade, né, social, econômica, política, cultural. E tem que começar isso pelos municípios, tem que começar de baixo para cima. Mas, assim, você acredita que o município hoje dispõe de competências suficientes, né, de mecanismos jurídicos, inclusive, suficientes para, por exemplo, se preparar, né, para enfrentar uma crise global, que tomara que não chegue ao Brasil, mas, de certa forma, o Brasil inserido nesse mundo cada vez mais globalizado, é óbvio que alguma coisa dessa crise que é profunda na Europa e nos Estados Unidos, né, chega aqui também. De que forma você vê que o município pode se preparar, né, por meio da sua própria competência legislativa, do seu poder executivo? Imagino eu, e não estou aqui a defender ou a falar que nós temos que nos adequar igualmente à Constituição que está estabelecendo. Os municípios têm suas características, né, cada um com características diferentes dos outros, né. Então, isso é uma coisa que nós temos que tentar trazer para a nossa lei orgânica, né. A nossa preocupação em construir uma comissão mista, quando eu fui convidado para presidir essa comissão, foi colocar pessoas com pensamentos diferentes também, né, e que processos pudessem trazer uma contribuição também, numa visão externa, ao nosso processo. Agora, essa questão da crise, e eu acho que isso reflete diretamente nos municípios, mas principalmente porque o município é a grande empresa do Porto da Nossa, né, é a que mais emprega. Hoje, o município de São Gonçalves possui aproximadamente mil funcionários. Então, é a maior empresa, porque nós não temos lá uma indústria, uma indústria... Mil funcionários. Mil funcionários. Então, é talvez uma das maiores empresas. Mas, se o quadro que se demonstra a partir de... Desde o momento onde a Constituição de 1988 estabeleceu requisito de concurso público, estabilidade de funcionários, e isso fez com que houvesse um afrouxamento por parte dos funcionários na prestação de serviços públicos. E isso diminui um pouco a qualidade desses serviços. Isso faz com que, ao mesmo tempo, você tenha que contratar mais pessoas para prestar, talvez, um serviço que poderia ser prestado por menos pessoas, porque algumas não estão cumprindo a sua função. Essa motivação de se estabelecer regras na lei orgânica, inclusive a Constituição Federal dá essa possibilidade, estabelece uma possibilidade que deve ser avaliada sempre o desempenho dos funcionários públicos, até para uma possível advertência. Mas isso é importante no processo que nós vamos viver a partir de agora, onde o município não consegue contratar mais, onde o município está inchado, e ele tem que extrair o máximo dos seus funcionários para que eles possam cumprir as regras e as missões que foram estabelecidas a eles. Então, isso é um processo que a lei orgânica pode contribuir. Eu vejo que esse é o processo na parte empírica, onde a lei orgânica realmente vai poder atuar. Nos demais processos também, desde que os cidadãos conheçam os seus direitos, que hoje também é outro problema, no município nós, se tivermos hoje 10% da população que saiba que é uma lei orgânica, já será muito. Essa é a grande realidade. E nós queremos difundir isso, queremos mostrar para o cidadão que ele tem direito, que a Constituição cidadã vai fazer agora 25 anos de outubro e que dela extraiu os direitos ao cidadão brasileiro e isso faz com que isso tenha que ser aplicado amplamente no nosso município. São Gotardo quer ser, sim, referência para criar um modelo, não um modelo de lei orgânica, isso a gente não quer, mas criar um modelo de relaboração, de revisão da lei orgânica para que os outros também, se quiserem, possam adotar. Ok. Bom, telespectador, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos conversando sobre o município de São Gotardo e sobre o processo de revisão da lei orgânica da Constituição do município de São Gotardo e que, acredito, isso servirá de inspiração para outros processos de revisão, inclusive aqui, nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, inclusive a gente pensar aqui, por que não pensarmos em um processo de revisão da nossa lei orgânica onde a gente seja capaz de envolver o máximo possível a população de Belo Horizonte na construção de novas alternativas para os problemas dos nossos municípios. Já voltamos. Música Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem com ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Música Olá, estamos de volta com o Contraponto Notícias e hoje estamos falando a respeito do processo de revisão da lei orgânica do município de São Gotardo. E recebemos hoje a visita do presidente da Câmara Municipal, o vereador Claudio Honor Anicésio dos Santos, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, e o reitor do Centro de Ensino Superior de São Gotardo, também professor de Direito Constitucional, o doutor João Eduardo Lopes Queiroz. No primeiro tempo do programa, nós falamos um pouco sobre o município de São Gotardo, suas características e sobre esse processo, do porquê desse processo de revisão da lei orgânica ou da construção do município, que é extremamente importante e que São Gotardo, sem dúvida, vai servir de inspiração para os outros 852 municípios, entre os 853 municípios de Belo Horizonte. E nós conversávamos aqui no intervalo do programa, nesse breve intervalo, e eu fiquei assustadíssimo com uma coisa, porque outro dia, eu estive recentemente no estado de Tocantins, e eles me falaram que um médico lá estava, eles estavam pagando um médico 25 mil reais e não encontrava médico aí para falar. Agora, recentemente, a gente teve aí algo que a imprensa colocou, um escândalo, a reação do Conselho de Medicina, a contratação, o convite a médicos cubanos, há médicos também que vêm da Espanha para trabalhar aqui, e aí essa questão começou a se revelar. Falei, olha, mas por que nós estamos trazendo médicos cubanos, médicos espanhóis? Será que não tem médico suficiente aqui? E eu ouvi uma coisa aqui assustadora, que os médicos não querem ir, eu já tinha visto, não querem ir para o norte do Brasil, não querem ir para o interior do Brasil, e que os salários são enormes e mesmo assim os médicos não querem ir, o que então efetivamente obriga, para você ter uma política de saúde, o nosso número hoje no Brasil com relação a médicos por habitante é baixíssimo, muito inferior a diversos outros países do Brasil. Como é que é essa realidade em São Gotardo? Eu teria, vereador, duas perguntas. Primeiro, quanto que ganha um médico, quanto pode ganhar um médico em São Gotardo? Como é que está a situação? Vocês têm médicos suficientes? E mais, o peso que significa para o município, a gente sabe que muitas vezes o município, você tem um município polo, que tem um posto de saúde, uma clínica, um hospital, e esse município muitas vezes, isso acontece até entre estados, eu vi essa situação entre Piauí e Maranhão, tem uma clínica, um hospital e começa a receber munícipes, cidadãos de outras cidades vizinhas, isso sobrecarrega o município. Como é que está a situação de saúde do município de São Gotardo? O município de São Gotardo, como todo o país, a gente está vivendo uma crise na saúde, por falta de profissionais, e São Gotardo não é diferente, a gente falta muito médico, muita especialidade, por exemplo, muitos médicos especialistas do nosso município ficam carentes. E a cidade de São Gotardo é uma cidade que atende toda uma região, é uma cidade que atende toda uma região, a gente precisava mais de uma decoração de médico, mais de um hospital, um tipo de hospital regional, para estar atendendo uma população mais e melhor. São quantos municípios na vizinhança que vão para São Gotardo? Em torno de uns 10 municípios. 10 municípios em torno de São Gotardo. Porque lá são mais precários, como São Gotardo é mais evoluído nessa área, a gente atende mais, tem mais profissionais na nossa cidade, mas mesmo assim tem a dificuldade de arranjar profissional. Hoje, como o professor falou, hoje está difícil de encontrar profissional para estar levando para a cidade. E quanto que ganha um médico em São Gotardo? Já chegou a pagar 40 mil. 40 mil. Telespectador, né? Médico que está me ouvindo. Olha, nossa, a cidade é linda, o município é delicioso. Na última vez que eu fui lá, fui jantar, comi uma picanha maravilhosa, com uma cervejinha gelada, povo hospitaleiro, 40 mil reais. Nossa, se eu fosse médico, eu já estava lá. Uma qualidade de vida enorme, uma região extremamente bonita. É que coisa interessante, né? Mesmo com o salário desse porte, né? Alegam que a qualidade de vida é inferior, mas é claro que é. Mas é claro que não é. Bora embora em Belo Horizonte, mas você vê a qualidade de vida que tem aqui. Na visão que se passa de que não tem cinema, que não tem teatro, mas tem outras coisas lá. Você demora uma hora de carro para chegar até o cinema. Lá eu vou em cinco minutos. Mais uma hora procurando vaga para estacionar, para assistir a peça de teatro. Duas horas, três horas por dia no trânsito. E qualidade de vida o quê, gente? Lá tem muito mais qualidade de vida. Você vai viver muito mais. É saudável, aquele ar puro que se respira. Eu morei em São Paulo em algum período e hoje prefiro morar no interior. Acho que a qualidade de vida realmente, para se ter uma família, para se viver em um município pequeno, com certeza é melhor. Agora, claro, os problemas relacionados à área da saúde, esses problemas existem. Sim, sim. Porque realmente não tem médicos querendo ir para o interior do Brasil. Aí quando se fala nos médicos cubanos, há essa retaliação toda. Ou seja, nós precisamos dos médicos cubanos. Hoje nós precisamos. É que nítido que precisamos. E o problema é justamente com os médicos brasileiros, talvez com as universidades, que formam também médicos em uma formação muito individualista. Tem muito pouca formação em saúde pública. Isso, talvez uma formação mais humanista que está faltando. Onde eles saibam que eles também têm responsabilidade social. Hoje não tem essa grande preocupação de atender os lugares que realmente são carentes e precisam. Então o Brasil, na verdade, está abrindo as portas para os médicos cubanos justamente para atender as pessoas. E vocês já pensaram em levar médicos cubanos para lá também? Se tiver, se tiver com qualidade, né? Tendo qualidade, cabe em qualquer lugar. É, os médicos cubanos são muito bons. Eu tive em Cuba recentemente, a formação deles é excelente, é excelente. E humanista, né? É uma outra perspectiva. Não vejo por que não. Aliás, eu que sou reitor de um centro de ensino superior, sei que tem algumas faculdades, talvez tenha uma qualidade bem inferior à Universidade de Cuba. E, João, fala um pouco dessa questão, a gente estava falando da integração de São Gotado com os municípios vizinhos, né? Pensa alguma coisa nessa revisão da lei orgânica com relação a incentivar essa integração? Já se conversou alguma coisa? A gente sabe que houve experiências, e que existem ainda experiências em Minas Gerais, São Paulo, e outros estados da federação, a respeito, por exemplo, de consórcios, consórcios municipais de saúde, consórcios municipais de segurança. Estabelecendo instrumentos de gestão participativa, inclusive intermunicipal, dentro da lei orgânica. Consórcios, parcerias público-privadas já estão sendo estabelecidas também, para que possam trazer o parceiro investidor que queira investir no nosso município. A ideia é estabelecer na lei orgânica e depois elaborar a nossa lei municipal de parceria público-privada, que vai fazer com que tenha estabilidade ou segurança jurídica dentro do nosso município, para aquele investidor que venha aplicar seus recursos ali. Então, isso é uma das alternativas que a gente está analisando lá, em parceria com todos, discutindo. Claro, agora o consórcio já é uma lei federal, de 2005, e realmente tem se difundido no Brasil. Existe já um consórcio lá? Lá, na verdade, São Gotardo participa de um consórcio intermunicipal, mas que ainda precisa de desenvolver muito. E eu acho que está estagnado. Creio eu que vai precisar ter uma nova orientação, realizar um novo consórcio, para que possa fazer. Realmente avança na área de saúde para o nosso município. Uma vez que nós estamos recebendo mais ou menos 10 cidades ali. Então, na verdade, o atendimento é ali. João, explica para o telespectador, em pouquíssimas palavras, o que é um consórcio. Nós estamos falando de consórcio, consórcio, você fala, não, tem um espectador que não está nessa área. O que é um consórcio intermunicipal? A Constituição estabelece que os municípios podem, através de uma gestão associada, realizar gestão de determinados serviços públicos. No caso da saúde, é o mais usual. É quando os municípios se unem. Um entra com a parte, dentro da proporção, o outro com a outra parte. E no contexto geral se forma um grupo de municípios que vão administrar um determinado setor. Por exemplo, pode haver um consórcio apenas para a área de pediatria, que vai focar apenas a área da pediatria. Ou pode haver um consórcio para a área da endocrinologia, ou clínico geral. Ou pode tentar realizar esse contexto todo. Tentar trazer 10, 15 especialidades médicas dentro de uma organização municipal. Agora, hoje, é uma pessoa jurídica o consórcio. Então, tem que ser bem constituído, tem que ser em estatuto, tem que ter uma aprovação também nas câmaras municipais de todos esses municípios. Ou seja, há um pouco de burocracia ainda no sistema. Mas é uma forma de racionalizar os gastos públicos, a gestão. Quando se une, é porque realmente eles estão tentando otimizar os recursos. E, ao mesmo tempo, diminuir o emprego de muitas pessoas para atender uma região muito pequena. Quando você coloca um hospital enorme na cidade de 5 mil habitantes, às vezes, fica ocioso. Então, você tendo um consórcio que vai atender um número maior de pessoas nas cidades próximas, pode ser favorável até essa gestão. E melhorar também o número de especialidades que vai atender naquela região. É uma ideia interessante. Presidente, agora, um outro setor muito importante, também a lei orgânica desse respeito, que é o setor da educação. Na última vez que eu estive em São Gotardo, eu vi que houve progressos importantes com relação à educação. Como é que está essa situação no município? O que o senhor pensa em termos de como a Câmara pode contribuir? Como é a relação da Câmara com a Prefeitura, com o prefeito? Enfim, como está caminhando a questão da educação? O que a lei orgânica e o Legislativo Municipal pode contribuir para o avanço da educação, principalmente do ensino fundamental? Depois nós vamos falar um pouquinho do ensino superior, que é que você fale um pouco do centro de ensino superior do qual você é reitor. Eu acho, professor, que a gente tem que garantir, no mínimo, os direitos fundamentais da educação. Eu acho que o município tem que entrar com a contrapartida, por exemplo, de incentivo à educação. O que o município, na lei orgânica, puder, por exemplo, estar incentivando a educação, eu acho que vai ser importante. Pelo menos garantir os princípios fundamentais para que a educação possa evoluir de um modo mais adequado. E como é que está hoje a educação no município? São quantas escolas? Por acaso, o senhor tem um número de professores municipais? Como é que é? Você tem que perguntar em número de supetão, né? Eu sou péssimo, mas como é que está a situação? A gente conta com, acho que é quase todo, porque a gente tem que contar todo o profissional, né? Até o serviçal, até o professor mesmo, o diretor. Todos envolvidos com o sistema educacional. Porque eu acho que a educação, ela se gira em torno de si, né? Sem os profissionais, não... Sem lógico, lógico. É em torno de 400 profissionais. E uma boa notícia é que o nosso município tem uma escola que hoje foi considerada uma das melhores... A Edacir Ferreira, né? Foi uma das melhores escolas do Brasil, né? Olha mesmo! A gente teve até uma reportagem na MGTV, né? Que a gente ficou muito feliz, que é uma das melhores escolas do Brasil. E é uma escola que está na cidade ou uma escola rural? Não, na cidade de São Gotardo mesmo. É localizada no município mesmo. Olha! A gente fica muito feliz, né? Que bonito, que bom exemplo. E o IDEP também, que é um medidor da educação, hoje o nível é alto, né? Já atingindo quase... Sete, quase sete. Sete pontos. 6,8 hoje. É, 6,8, né? Para nível de Brasil, é um índice grande. 6,8. Como é que é que funciona essa contagem aí? Explica para o espectador. É avaliado, primeiro tem a provinha Brasil, que se avalia, né? E avalia também a infraestrutura das escolas. A secretária de Educação do governo anterior tinha o pessoal técnico que trabalhava com ela e o prefeito entendeu melhor manter uma dessas pessoas que lá estavam trabalhando para que o IDEP não estagnasse, para que tentasse, através de um crescimento nesse IDEP, também atrair, na verdade, os olhos para a nossa cidade. E atrair mais recursos também, porque com base nesse IDEP, os recursos são destinados também hoje para a educação. Quanto mais você consegue atingir o índice, demonstra que você está gastando bem os recursos públicos, né? Principalmente os recursos públicos federais. Então, isso é importante para o nosso município, que mantém esse crescimento. Bom, o João Eduardo Lopes Queiroz, ele é reitor do Centro de Ensino Superior de São Gotardo. E, de certa forma, acompanhei um pouco, né? O processo de formação da Faculdade de Direito, depois da sua ampliação, criação de novos cursos, etc. Então, apenas, nós já estamos com o tempo encerrando, falem em poucas palavras, assim, como é que é o Centro de Ensino Superior, são quantos cursos hoje, aí em um minutinho para a gente já ir encaminhando para o final. Nós começamos com o curso de Pedagogia e Administração. Hoje, temos Engenharia de Produção, Direito. Engenharia de Produção para atender a região da Agroindústria, que é o clube para atender a economia, a Agroindustrial, que é forte na nossa região. E Direito, porque era carente na nossa região, de um curso de Direito, né? Que vá também instruir as pessoas em relação aos seus direitos fundamentais e formar, principalmente, bachareis e advogados também, futuros para a nossa região. É importante aí. É uma grande empregadora na região hoje, o Centro de Ensino Superior de São Gontar, e, ao mesmo tempo, traz o desenvolvimento para o nosso município. Pois é, atrai alunos das outras cidades, né? Sim, sim, atrai alunos. Com isso, incentiva também outras atividades de entorno, né? Vai se transformando em uma cidade universitária. Hoje, tem quase 400 alunos, então, são menos de 400 pessoas que São Gontar deixou de perder, mandando para outras cidades ou transportando todo dia. E, além, atraindo, né? E, além, atraindo. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Eu acho que é um exemplo da São Gontar, servindo de exemplo para os outros municípios de Minas Gerais que partam para isso, para refletir a realidade municipal e preparar o município para os desafios que se apresentam para o mundo inteiro, nesse mundo em grandes processos de transformação. Muito obrigado e continuem com a gente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.